No Senado, integrantes da oposição ameaçam travar a regulamentação da reforma tributária para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a pautar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo. A conclusão do tema é prioridade para o governo Lula neste ano. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, declarou que Pacheco será cobrado diariamente para dar andamento ao pedido de cassação entregue por deputados e senadores no início desta semana. Em pronunciamento no plenário nesta quarta-feira, o senador Magno Malta declarou que Alexandre de Moraes tem agido de forma arbitrária. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro agora o povo estava na rua sem medo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil, fora Moraes. Pois é, Consta, a gente trouxe no começo desta semana o grupo de deputados e parlamentares que entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora eles estão estudando, discutindo formas para pressionar Pacheco a pelo menos dar sequência a esse pedido, a debater no plenário do Senado esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há algumas alternativas jurídicas, algumas manobras regimentais, como obstrução da pauta, enfim, para tentar pressionar o presidente do Senado. Vamos ver o que vai resultar. É, na contagem aí já tem pelo menos 36 senadores dispostos a seguir adiante com isso. É a pauta prioritária do país hoje. Nós precisamos resgatar o mínimo, algum resquício de Estado de Direito no nosso país. O Supremo não pode virar um agente político escancarado, agindo de forma ilegal dessa maneira. Isso é incompatível com qualquer coisa que mereça o nome democracia. Então eu sou a favor de que o país pare para forçar isso. Agora, se a oposição está ameaçando com obstrução da pauta, por exemplo, na reforma tributária, aí é aquilo que os americanos chamam de win-win situation. Ou seja, é ganho-ganho, porque essa reforma é um lixo. Essa reforma visa aumentar os tributos, não resolve a questão da complexidade, muito menos da magnitude da carga tributária no nosso país. Um país que tem impostos escandinavos e serviços africanos. Então, melhor ainda ameaçar com esse instrumento. Quer dizer, já devia tentar fazer o máximo possível e obstruir essa reforma, que é uma porcaria para o país. Agora, condicionando ainda mais a essa pauta prioritária de levar adiante o impeachment, o pedido de impeachment robusto, embasado, do ministro Alexandre de Moraes, melhor ainda. Só que a gente sabe que o senador Rodrigo Pacheco vem tergiversando, rolando lero, tentando ganhar tempo, fingir que vai analisar de forma jurídica. Ninguém acredita nisso. Todo mundo sabe que ele está, até aqui, se mostrando cúmplice do STF, lembrando sempre que o ministro Alexandre não age sozinho. Então, os crimes cometidos estão aí expostos em praça pública. O pedido de impeachment tem até o intuito de fazer aquilo que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo, ter acesso ao telefone do ministro. Vocês imaginem só o que sairia do telefone do ministro, imaginando, com base naquilo que veio da Vazatoga, as conversas dos seus assessores já revelam um linguajar de máfia. Coisa de jagunço. Imagina o que viria aí do capo. O Silvio, acerta aí a oposição em travar a pauta, inclusive essa discussão da regulamentação da reforma tributária que ficou aí para o segundo semestre, para tentar, de alguma forma, pressionar Rodrigo Pacheco a analisar esse pedido. Não é nem analisar, é fazer a leitura na sessão seguinte para aí sim instalar uma comissão, enfim, tem um passo a passo bastante longo. Pois é, acerta, Paula, porque é papel da oposição. A oposição está ouvindo as ruas, está ouvindo, sobretudo, aquelas pessoas que foram à Avenida Paulista no 7 de setembro, aquelas pessoas que estão angustiadas, indignadas com as arbitrariedades cometidas no Brasil, com o cerceamento da liberdade constitucional. Essa sim, redigida de forma muito clara na carta de 1988, com a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que não se afastou dos inquéritos tentaculares e sigilosos que conduz mais de uma dezena, mesmo sendo vítima, sendo investigador, sendo julgador, sendo o policial, sendo o acusador, cumprindo o papel do parquê do Ministério Público, no caso da Procuradoria Geral da República, mesmo tendo processos que correm sem que ele seja o juiz de direito, porque são pessoas, são imputados sem prerrogativa de foro, são pessoas que estão indignadas e, de alguma forma, uma parcela, talvez 36, como o Rodrigo trouxe agora, estejam ouvindo o que as ruas estão falando. Talvez sejam esses, aqueles que estão conectados com a sua base eleitoral, preocupados em cumprir o seu dever constitucional, preocupados em honrar o voto que recebeu, preocupados em 2026, em seguir a trajetória política, aqueles de esquerda, do PT, que cumprem a cartilha da esquerda, da crueldade, os perdoados que não perdoam, esses você pode deixar de lado que são irremediáveis. Mas a pergunta que fica é, o que passa na cabeça dos indecisos? Como é que alguém pode estar indeciso numa hora dessa? Ou você entende que houve uma ilegalidade, uma arbitrariedade, uma, aliás, é um pronome indefinido, equivocado nessa hora? O número também está errado. Houve arbitrariedades? Houve ilegalidades? Ou não houve? Tome uma posição. Responda para a sociedade. Você não foi eleito para ser vaca de presépio. Você foi eleito para representar uma parcela significativa. E o senador representa um Estado. É muito voto. Então, é disso que se trata. É o senador entender que ou ele é a favor ou ele é contra. Não adianta ser morno. Estou indeciso em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que não basta tudo que nós estamos vivendo em cinco anos, que é a data do inquérito que fez aniversário, o 4781? O restante que se discute aqui, Paula, como você trouxe, é se cabe ou não ao Rodrigo Pacheco receber, conforme diz o regimento, e isso é pacificado, o regimento interno de 1946, foi adaptado depois a uma nova carta, a brecha, não a brecha, não sabemos. Se o Rodrigo Pacheco vai cumprir o seu papel ou não, tampouco sabemos, provavelmente não. Ele foi colocado neste posto para cumprir essa função para este consórcio posto. Mas a pergunta que fica é, e eu vou insistir nisso daqui para frente, o que é que passa na cabeça de um senador indeciso numa hora dessas?